Salve galera, salve torcida Tricolor, voltando aqui no canal do Lessa, depois desses dias rápidos aí de folga, passou rápido, mas no sábado eu tive que voltar ativo porque a bomba Luiz Henrique explodiu no Fluminense, então eu consegui apurar, confirmar a informação naquele momento, mas não consegui me debruçar sobre o assunto, apurar da maneira como eu gosto de apurar e como eu vou atrás das informações, porque eu tirei essa folga justamente planejada para resolver problemas particulares, familiares também, então eu precisava me dedicar a isso e aí eu não consegui mergulhar de cabeça nessa negociação como eu gostaria de ter feito, mas foi o suficiente para confirmar as informações que chegaram de jornalistas lá da Espanha, inclusive eu vou conversar com um aqui no canal do Lessa para falar mais sobre essa ida do Luiz Henrique para o Betis, mas ontem o presidente Mário Bittencourt deu entrevista que eu não consegui acompanhar também, não pude acompanhar, não tinha condições de participar, mas assisti a coletiva hoje inteira, completa, e queria também compartilhar com vocês aqui a minha opinião, o que eu achei do que foi essa entrevista do presidente Mário Bittencourt, antes só de entrar já no assunto, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante, compartilhe aí porque ajuda demais a gente aqui, não se esqueçam, peço sempre aquela moral de vocês aí, beleza? Bom, vamos lá galera, a entrevista coletiva, acho que não foi nada diferente daquilo que eu esperava, sinceramente, por incrível que pareça, achei até as respostas um pouco mais objetivas que o normal, é só você fazer a comparação com o próprio Mário Bittencourt, né? Então assim, respondeu todos os questionamentos, e enfim, justificou das mais variadas formas essa venda do Luiz Henrique, que ah, você acha que foi boa? Então? Não, acho que foi uma porcaria, acho que foi uma grande decepção, um grande absurdo você vender por esse valor, o seu principal jogador, a grande promessa, o cara que estava mais se destacando, o principal ativo do Fluminense, a verdade é essa, era o Luiz Henrique, e todo mundo tinha muita esperança de que o Luiz Henrique pudesse fazer uma grande temporada e ser vendido, ou seja, era grande venda da história do Fluminense, e é claro que ele tinha potencial para isso. E aí a gente vai buscar, e algumas justificativas do Mário, se você for pegar o contexto, muita coisa faz sentido, muita coisa é real, o Fluminense vem quebrado já há muito tempo, vem sendo esfacelado financeiramente pelas péssimas gestões que passaram pelo clube anteriormente, e que deixaram o Fluminense nessa situação de ter que vender o almoço para comprar a janta, isso não é novidade para ninguém, só que antes o presidente que hoje ocupa o cargo, tacava pedra nos outros, como dizer que o Fluminense vendia baratos jogadores, os destaques, como falou na época do João Pedro, e na entrevista coletiva ele reafirmou e explicou o porquê ele pensava isso, porque foi uma venda de 2 milhões de euros, com mais bônus que poderia chegar a 11 milhões de euros, só que mostra que quando citar a cadeira é diferente, e aí a possibilidade de uma contradição é muito grande, porque eu acho que dá para a gente fazer uma análise equilibrada e entender que sim, existe uma realidade em que hoje o clube ainda não está saudável financeiramente e precisa vender jogadores, isso é um fato, está previsto no próprio orçamento do clube para esse ano, que não foi divulgado até agora, de maneira absurda também, mas o próprio Mário já disse que é de 90 a 100 milhões de reais em venda de jogadores, uma de 70 milhões, enfim, ou pelo menos de acordo com métodos a serem atingidas, foi feita, aí 13 milhões de euros pelo Luiz Henrique, mas, como o Gabriel Amaral informou lá ainda, acho que foi no sábado se não me engano, de que foi 9 milhões e mais metas a serem atingidas no Betis, que seriam metas bem factíveis, e a gente não sabe quais metas são essas, a gente vai seguir na apuração para tentar descobrir e como o Fluminense vai receber esse dinheiro, em quantas parcelas, enfim, são informações que a gente ainda não conseguiu e a gente vai atrás, mas o que eu acho que foi um movimento errado e essa venda está acontecendo agora, por quê? O Fluminense precisava montar um time mais competitivo? Evidente, todo mundo queria um time mais forte, como está se mostrando esse time de 2022, mas só que aí você aposta alto e pode quebrar a cara, por quê? A Folha aumentou consideravelmente para esta temporada, jogadores importantes chegaram, jogadores caros, a gente vinha falando disso lá atrás, ah, os salários estão em dia, estão em dia, já não estão mais, porque conseguiram absurdamente romper um contrato extremamente vantajoso com a TV Globo e perder todo o dinheiro que os clubes ganhavam com essa porcaria de campeonato, que é o Campeonato Carioca. Conseguiram fazer isso, deixaram o Flamengo fazer isso, e aí não tem receita. Ok, mas isso já estava no planejamento. Todo mundo já sabia, o Mário já sabia que não teria essa receita nesses três, quatro primeiros meses do ano. A venda de jogador, ela não depende só do Fluminense, não depende só do Mário, depende do mercado, depende do próprio jogador também. Não deu certo com o Nino, não deu certo com o Gabriel Teixeira, e vocês viram, o Nino ia ser vendido por 4 milhões e meio de dólares, um zagueiro como o Nino. Vocês acham que essa venda do Nino iria impedir a venda do Luiz Henrique? Eu não acho, desculpa, eu não acredito. Poderia ter ganhado melhor se tivesse vendido? Até poderia, mas eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que isso iria mudar essa realidade. E aí, é contar com o ovo no seu da galinha. A verdade é não, vamos aumentar a folha, vamos montar o time competitivo, é ano de eleição. Eu falava que desde o ano passado, é ano de eleição. Vai querer montar um time forte, de qualquer jeito, para ganhar alguma coisa, porque é ano de eleição. O ano de eleição, os riscos que as pessoas estão dispostas a correr, e que a gestão está disposta a correr, nem é a atual gestão, é qualquer gestão, são maiores. Pode dar certo, pode não dar. A questão do Caio Paulista, do Cris Silva, que foram citados na entrevista, pagou 8 milhões de reais no Caio Paulista, ou seja, o valor de mercado do Caio Paulista, avaliado naquele momento, foi 16 milhões de reais. E 9 milhões de reais no Cris Silva. É claro, como explicou o Mário, e aí ele tem razão, isso não vai pactar no fluxo de caixa agora, porque esses jogadores vão ser pagos depois. Mas a conta vai chegar, não vai? Em algum momento eles serão pagos. A discussão não é uma... Ah, está vendendo o Luiz Henrique agora porque comprou o Cris Silva, porque tem que pagar o Cris Silva, porque tem que pagar o Caio Paulista. Não é isso. A questão é, vale 9 milhões do Cris Silva? Vale 8 milhões de reais no Caio Paulista? É só isso. Será que vale? Independentemente, não tem a ver, não tem uma correlação entre essas vendas. Mas será que vale pagar isso, esses valores altos por esses jogadores? É isso que o torcedor está falando. Pelo menos eu entendo dessa maneira. E aí, é claro, na entrevista o Mário quis tratar de esclarecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele fala muito dessa questão do varejo, não avaliar só o varejo, avaliar a operação completa. E que eu até concordo também, porque você contrata, você vende, e depois você tem que ver na balança o que mais está pesando. Só que, na minha opinião, arriscaram alto, apostaram alto. E não deu certo. Não deu certo porque outras vendas não aconteceram. E aí você tem que se desfazer do seu principal ativo, do seu principal jogador, do jogador que é o mais adorado pela torcida hoje, porque você simplesmente não tem receita. Só que, para mim, mais do que isso, gente, mais do que discutir Mário Bittencourt, a gente tem que discutir o modelo. O modelo que está estabelecido há anos e anos. Já passaram vários outros presidentes com gestões terríveis. Chegou o Mário e depois vai vir outro. E a gente vai ver as cenas se repetindo. Sabe por quê? O Mário está comprando esses jogadores, Caio Paulista, Cris Silva. Que retorno esses jogadores vão dar? Sabe que eles vão dar retorno técnico? Eu não falo nem em venda, né? Não estou falando nem em venda. Estou falando nem em retorno técnico. E a conta vai chegar. Então, lá na frente, em algum momento, ela vai bater. E aí, o que o Fluminense vai ter que fazer? Pegar esse garoto e vender. Pega um garoto e vende. Pega um garoto a preço de banana. O mercado internacional, ele olha para o Fluminense e vê. Opa, está chegando a hora de ir à feira. Vamos para a feira. Lá vai ter promoção. É só chegar e pegar. É claro que isso tem consequências. Não é agora. É de anos. O Fluminense sempre vendeu mal. E continua vendendo mal. E vai ser difícil mudar essa realidade. É por isso que eu falo de quebrar esse modelo. De mudar esse modelo. E é por isso que a safra precisa ser discutida no Fluminense também. Esse modelo de gestão, ele não tem mais futuro. Para mim, pelo menos. O futebol brasileiro, cada vez mais, vai entrar pelo caminho da safra. Os primeiros movimentos estão muito claros. Vai ter sucesso ou não, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas esse modelo atual, associativo, ele está fadado à falência. Tem anos e anos que a gente fica sempre discutindo as mesmas coisas. O Fluminense tem hoje um time mais forte. Se não ganhar nada, vai ter dívida. Se cair numa Libertadores, é um problema desgraçado. E aí a gente vai ver sempre as cenas se repetindo. Se o Luiz Henrique vale 13 milhões de euros, quanto vai valer o André? Que é um volante, um grande jogador, um excelente jogador. Mas é volante, obviamente não tem o mesmo valor de mercado. Quanto vai valer o Martinelli da vida? O Gabriel Teixeira, que ia ser vendido por uma migalha. Como tantos outros, o Kaique está aí para contar a história, Marcos Paulo saiu de graça, Metinho. Uma galera aí, se eu pegar a lista, é gigantesca. Vários e vários jogadores, joias do clube, que saíram a preço de banana. Você está vendo o Flamengo ir recusar hoje mais de 20 milhões de euros no Pedro. Foi revelado aonde? Então será que o Fluminense vai conseguir atingir com esse modelo de gestão? Será que a gente vai estar vivo para ver um Fluminense completamente estável, saudável financeiramente, para recusar propostas e colher para quem vai vender e por quanto vai vender? Até quando a gente vai ter que ficar assistindo sempre essas cenas repetindo de jogadores de grandes destaques como esse? Olha o caso do Evan Nilsson, que é o caso mais absurdo que o Evan Nilsson. Está aí, está na história. Daqui a pouco a gente vai estar, eu já me vejo, daqui a dois, três anos, a gente aqui assistindo o Luiz Henrique meter um monte de gol na Europa e a gente puta aqui pelo preço que o Luiz Henrique foi vendido. Mas depois você é vendido lá por 30 milhões, 20, 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, sei lá. É muito fácil imaginar isso lá no futuro. É claro, como eu disse, é uma consequência de uma série de gestões incompetentes. Não é só agora. Mas aí você pega, contrata jogadores veteranos, jogadores de qualidade discutíveis, em troca de quê? De vender o seu melhor jogador, a sua grande promessa? Será que vai valer a pena? Será que o Fluminense vai conseguir se reequilibrar? Vai conseguir pagar essas dívidas que estão aí para daqui a dois, três anos poder recusar propostas como essa, absurdas como essa? Será mesmo? Dá para acreditar nesse modelo de gestão? Eu, sinceramente, não acredito mais. Eu, Vitor Lessa, não acredito mais. Se alguém acredita, beleza, está tudo bem. Eu, particularmente, não acredito mais. Viva o mundo real. Não estou aqui para ficar criando ilusão, para ficar apresentando uma realidade que não existe. Porque todo mundo sabe que a situação do clube financeiramente não é boa, que historicamente vem de mal. Não é uma novidade de agora. Não é de Mário Bittencourt. Mas é apenas mais um capítulo. E, provavelmente, a gente vai ver muitos desses capítulos se repetirem à frente. Se esse time vai mal, se esse time não ganha nada em 2022, a conta vai ser gigante. E sabe daqui a pouco quem vai ser vendido? Arthur vai ser vendido. Não vai demorar. A preço de banana. A preço de banana. A verdade é essa. Então, assim, é um modelo que não se sustenta mais. A safra precisa ser discutida. Discutida. Ponderada. Enfim, que ideias sejam apresentadas. Porque esse modelo de gestão, o futuro, é esse aí que a gente está vivendo agora. É o presente. É o passado também. Vai ter momentos bons aqui e outros ali? Talvez. Tomara. Com títulos. Se ganhar título, dá para você equilibrar. Mas só que você não tem garantia de título. Você não tem garantia de venda de jogadores? E por quanto você vai vender esses jogadores? E aí, o que a gente vê é esse episódio lamentável da saída de uma jovem promessa como essa por esse preço. É em perceber que o mercado olha para o Fluminense hoje e sabe que vai vir aqui e vai pagar barato. Se o melhor do time valeu 3 milhões de euros, quanto vão pagar nos outros? É uma mensagem clara que você passa ao mercado. Evidentemente. Não tinha outra maneira, outro jeito. Qualquer coisa que pudesse ser feita para evitar isso. Porque é evidente que o Luiz Henrique fica jogando do jeito que ele está jogando até o meio do ano. Ia chegar um grande clube da Europa e iria pagar mais. Isso é fato. Ou alguém duvida disso? Ah, se ele não se lesionasse. Ah, se não se machucasse. Ah, se continuasse como titular. Claro, tem essas variáveis. Mas será que não valeria a pena apostar? Será que não valeria apenas aguardar um pouquinho mais e tentar uma outra alternativa? Será mesmo? Enfim, infelizmente, isso a gente não vai saber mais. Fiquem ligados aí porque vai ter muito mais conteúdo aqui no canal do Lessa. Vou chamar o jornalista lá de Sevilha para falar sobre essa ilha do Luiz Henrique lá para a Espanha. E eu já adianto para vocês. Os caras estão lá comemorando. Devem ter feito uma festa para duas noites lá. Porque ganharam na loteria. Ganharam na loteria. A verdade é essa. Vou falar muito sobre isso ainda aqui no canal. E vou trazer jornalistas de lá para a gente bater um papo e falar sobre isso. Beleza, pessoal? Fiquem ligados aí. Seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito, por favor. Ative o sininho para receber as notificações, beleza? Tamo junto. Valeu.